O Mato Se mudou o Monteador Com a Francisca Seu Machado E seu Guri Mas por que choras, meu piado Se a vida ainda não correr Aproveita este melzinho Não faz manha, meu Guri Aproveita este melzinho Não faz manha, meu Guri Já tem charque e algum leite E um pelego pra o xixi E a tua mãe Que é uma girua Faz histórias Pra dormir Amanhã eu vou pro mato Fazer lenha pra viver Se encontrar Galho com nó Um brinquedo Tu vais ter Se encontrar Galho com nó Um brinquedo Tu vais ter Abrindo picada Nos matos da vida Vai o Monteador Com a sua lida sofrida Machado e o choro Do pia que não gosta Do mato que agora Deis que falquejar Abrindo picada Nos matos da vida Vai o Monteador Com a sua lida sofrida A dor da madeira E a dor da mulher O doce do mato Só viver no mel A dor da madeira A dor da madeira E a dor da mulher O doce do mato Só viver no mel Abrindo picada Nos matos da vida Vai o Monteador Com a sua lida sofrida Machado e o choro Do pia que não gosta Do mato que agora Deis que falquejar Abrindo picada Nos matos da vida Vai o Monteador Com a sua lida sofrida Música 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 Música